Cidadania, esta sociedade não pode andar em guerra, pois tanta maldade só prejudica o planeta Terra. É bom ter liberdade para a Terra viver, construir uma sociedade que os valores façam conhecer. A amizade e carinho, ternura e faição, o pequeno ao velhinho, todos setem satisfação. Neste pobre e triste mundo, sinceros são os dias. Para sair do abismo profundo, são decisas muitas alegrias.